serviço grandioso serviço lindo maravilhoso está sendo feito que fica restrado entre nós viu essa primeira ponte no rio so francisco maior de todas no leito dele por enquanto vai ser feita vocês podem observar chegou maquinários novos aí que eu acredito que agora vai mais um guincho lá eu achava até pessoal que a ponte ela ia ser de uma só mas você pode observar no linhamento da linhamento linhamento das estacas e voltou e voltando para a frente ela vai seguir ela vai seguir nesse sentido aqui ó pegando o asfalto aproveitando um pouco do asfalto lá na frente lá só e aí as perfilatriz aí o pessoal é o seguinte aguardar serviço grandioso graças a deus muita coisa linda mesmo sendo feito aqui no nossas margens do rio so francisco e se eu que a gente esperava mesmo né não afirma fazer isso pra nós ele vou levar o seu entendo agora essa parte de cá é proibido de entrar vou passar para vocês para o lado de cá equipe só vamos trabalhando uma boa parte da estrutura aqui do pessoal tava na montagem é uma outra parte aqui dentro o maquinário né mas tubulação lá na frente vai fazer as estacas e agora a coisa interessante que queria ver como eles vão fazer se estávam quando você estiver no meio do rio mas tudo que eu vi isso vai fazer um tubulão né eu até admirei galera foi o seguinte em questão como o moço falou para mim que a ponte não vai terminar primeiro aliás o asfalto pode ter aqui a ponte eu achava que era ponte que tem a primeira e aí ó eu acredito eu que seja esse tubo aí ó que cabe um homem caminhando em pézinho dentro dele e vai ser feito mas no meio e vocês podem observar que é que esse tubo lá ele é mais mais uma barra que tiver um metro de altura um metro e vinte e esse aqui eu tenho certeza que dá quase dois metros de altura dá para ver visivelmente né como se fosse um local local um localzinho de retirada e quantas fazendinhas no público aqui o local de retirada de água aí ó e vamos fazer a capítulo de água deles lá a marcação dos piquetes já feito onde vocês podem ver que vai dar o seguimento lá ó e bem devagarinho que precisa acompanhar e aí ó as estacas aí tá vendo vou diminuir o zoom e vocês veem aí ó vindo lá onde tá o guincho ó vem retinha o estacamento pelo estacamento aonde tá lá que o piquete lá da ponta lá galera tá vendo então tá com a casinha a casinha lá ela vai seguir atravessando o nosso rio aí o pessoal é isso aí viu tô muito satisfeito vir aqui saber que o pessoal tá agarrado pessoal tá chegando agora no trabalho a gente né né você tá mostrando mas no outro lado já deu 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 pra vocês verem chegando o horário agora é o horário mesmo de estar chegando mesmo e você pode ver que eles empurrou o rio francisco ele já foi empurrado aí devido as grandes erosões para dentro aí ó e para dentro e bem 50 metros tá vendo para ficar para facilitar mais e fazendo a ponte aí olha lá para você ver onde é que tá o rio isso aqui tudo era água isso aqui virou erosou tudo tá vendo acrediteu que está fazendo assim ante aonde puder para poder fazer essa travessia aí dessa ponte para o outro lado devido as grandes erosões também o nosso rio tem conta nessa situação aí que nem cês tá vendo ilhado umas ilhinhas no meio e para aqui para lá galera aí ó no meio é para criar até gado tá vendo olha esse braço do rio aí galera fica assim então abraço para vocês espero que vocês começam a se animar mais uma vez aí viu tamo junto e agradecer todas as pessoas que vêm aqui faz seu registro mostra né o mais importante é o desenvolvimento de uma ponte que vai ser linda demais vai ser uma coisa que vai ficar na história desse desse Brasil afora aí tamo junto 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 Obrigado.